Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábricas. Eu sou a Thais e aqui você fica por dentro de tudo o que rola nas fábricas de cultura que são administradas pela Catavento Cultural e Educacional. Sábado passado ganhamos mais uma fábrica de cultura na Zona Leste, a fábrica de cultura do Parque Belém. A inauguração contou com a presença do governador, do prefeito e de diversas autoridades. E para a festa ficar completa tivemos diversas atrações e um show super especial com o MCDD. Música Em Sapopemba Sábado vamos comemorar o aniversário de um ano da fábrica de cultura. Show com os melhores MCs da região e com a presença super especial do MCDD. No domingo a festa continua no evento Fábrica Show com a presença da banda Caminho Suave. Na fábrica do Itaim Paulista sábado e no domingo rola Arranhal na fábrica. Com as atrações principais, sábado o grupo Turma do Gueto e no domingo MCBO com Funk Consciente. Lembrando que toda sexta e sábado nas três fábricas de cultura rola uma sessão cinema a partir das sete e meia da noite. Agora a gente vai conferir o que rolou nas fábricas de cultura no final de semana passado. Música Sábado na fábrica da Vila Curuçá rolou Hip Hop com a banca DNH e convidados. Música E no domingo Arraial na fábrica com a dupla sertaneja Rafael e Wilson. Música Na fábrica de Sapopemba sábado dançando na fábrica e no domingo rolou Festival de Talentos. Música Na fábrica do Itaim Paulista sábado rolou Fest Funk, um festival de funk com apresentações de MCs da região. E no domingo Tarde Gospel. A TV Fábricas vai ficando por aqui. Semana que vem eu volto com mais novidades. Até lá! Música 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 Música